Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu reformei o meu sofá. Muito fácil e econômico. Vamos lá para o vídeo? Para a pintura eu usei oito frascos de tinta de tecido Acrilex de 250 ml. Coloquei a pintura em um recipiente e também acrescentei 50 ml de água e mistura B. Acrição e Legendas por Quintena Coelho